Oi minha gente querida! Nós estamos aqui hoje para gravar um vídeo muito especial em comemoração aos 40 mil inscritos! Éramos dois, mas agora somos 40 mil aqui no Youtube, nós estamos muito, muito felizes e nós resolvemos fazer um vídeo diferente para comemorar e eu escolhi três seguidoras aqui de Brasília que foram no encontrinho que a gente fez aqui, a Tessinha foi a primeira seguidora que nos reconheceu na rua! Então eu convidei elas para estarem aqui hoje para fazer um vídeo de perguntas e respostas que é um vídeo que vocês sempre nos pedem e aí eu postei uma foto lá no nosso Instagram que se você ainda não segue é o arrobaeramos2. Deixei uma foto lá para vocês nos fazerem essas perguntas e quem vai escolher as perguntas que nós vamos responder são elas! Então vocês deixaram mais de 230 perguntas lá e elas selecionaram quantas? Quatro! Quatro perguntas cada e a gente vai responder! Né amor? Ai, tomara que não seja ENEM! Gente, então vamos começar! A Lilian vai fazer a primeira pergunta! Vamos lá! Eu selecionei uma a Dani Febran! Rose e Rafa, tudo bem? Conte aí para a gente como não deixar o relacionamento esfriar após a chegada do bebê! Sei que vocês tem um dia da esposa que acho ótimo, mas no dia a dia como fazer? Beijos! Dani Febran! Dani Febran! Um beijo Dani! Muito obrigada pela pergunta! Olha, eu que respondo! Olha a responsabilidade então para manter a do homem! Já começou com a resposta! Não, acho que além de ter um dia especial, é saber que aquilo que você foca cresce! Então se você quer que tenha um casamento que cresça, um casamento que tenha realmente frutos, isso não pode deixar de ser prioridade! Mesmo tendo um filho... Oi! É tipo chacrinha né? Alô! Teredinha! Olha a chacrinha! Então tá! Então assim, acho que é importante mesmo você tendo um filho, você procurar realmente focar para ter momentos especiais e não deixar virar uma rotina! Porque eu acho que tudo que vira rotina perde o especial! Então eu acho que é isso que torna o casamento maravilhoso para você continuar fazendo ele crescer e ser sempre algo bom! Mudar, criar coisas diferentes! Não é só o dia da esposa, mas sempre querer fazer uma coisa diferente a dois! Café da manhã! Café da manhã! E gente, não é uma coisa fácil, daqui só quem tem filho é a Tessinha! É! Só quem tem filho aqui é a Tessinha! Tem uma Rafaela! Uma Rafaela, linda, de 8 meses! Então a Tessinha sabe o quanto que é delicado realmente a gente priorizar um ao outro, né? O casamento! Porque quando o filho nasce, querendo ou não, principalmente a mãe, a gente volta muito o nosso olhar para o nosso bebê, que realmente é uma fase, depende, é totalmente dependente da gente! E a gente tem que respeitar também essa fase que o bebê precisa da gente ali integralmente! Mas, mesmo assim, eu acho que a gente tem que continuar, como o Rafael falou, colocando o casamento como um foco! Uma prioridade, porque se a gente der espaço, o casamento esfria! Então, assim, o casamento precisa ter manutenção e, para nós mulheres, é um pouco mais delicado porque a gente quer sentir, né? Assim, a gente é muito emocional! Entrega totalmente! Exatamente! Então, assim, é muito delicado! E, às vezes, a sua vida com o seu marido tem que ser baseada na decisão! Nem sempre a gente vai querer ter aquele momentinho de romance e tudo mais, porque a gente está exausta, né? Assim, a gente passou o dia inteiro ali dando o nosso melhor para o nosso bebê, mas a gente tem que decidir cuidar do maridão também, né? Então, acho que é isso! É colocar o casamento como foco! Equilibrar, né? Exatamente! A vida de mãe e de esposa! Exatamente! Próxima! Próxima pergunta! Vai para o Rafa! Tem isso, é uma pergunta para um só! A Elisa Sem, eu acho que é isso! Rafa, como você se sente esposa de um YouTube? Às vezes, te estressa, te cansa, o fato de ter que compartilhar a rotina, o dia a dia de vocês com a gente... Ela vê que em outros canais, alguns esposos não participam muito, não é muito presente e ela queria saber como é que você se sente aí? Assim, é... Como tudo na vida é um desafio, né? No início... No início, assim, era mais difícil, não difícil de participar. Às vezes, era difícil de entender até quando, o que que era interessante compartilhar, mas não assim porque tem alguma coisa a esconder. Na verdade, com medo de talvez se abrir demais, né? Mas quando a gente é autêntico e a gente consegue lidar, isso não acaba preocupando. Então, depois de um tempo, eu acabei acostumando e é divertido, tipo... Eu acho... Você acha ruim, tipo assim, a gente tá num ambiente... Não, 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 calma que eu tenho que filmar! Não, é exatamente isso. Eu já acostumei hoje, assim, e hoje eu até participo disso. Então, assim... Claro que, às vezes, a gente tá conversando, assim, aí ela precisa responder ou resolver alguma coisa muito urgente no celular. E aí, né? Você fica naquela coisa, assim, mas é como no trabalho. Eu também tenho algumas vezes no escritório que ela entende, então... Mas é divertido. Eu acho... Eu até motivava antes mesmo dela ter aberto o canal, antes pra ela abrir. Porque eu falava, não, você tinha que focar nisso, que eu acho que você conhece muito e pode dar certo isso. Então, pra mim, hoje, é tranquilo. Eu levo isso na esportiva, assim. Gente, o Rafael, ele participa tanto que quando eu decidi abrir, assim, o canal, foi um incentivo dele. E eu falei pra ele, eu só começo, assim, nos primeiros vídeos, pelo menos, se você fizer comigo. Aí, tanto que os primeiros vídeos do canal eram tags, assim, e ele tava sempre comigo lá. Porque sozinha não fazia, não. Bom, a pergunta... Gente, eu tô rouca. Rose não avisou, mas eu tô rouca. Qualquer coisa eu coloco aqui a pergunta. É, mas não é assim. Mas, vamos lá. Quem perguntou foi a Thali Caroline. E, na verdade, uma... Duas em um. Duas em um. Qual foi o maior desafio na maternidade e paternidade? E qual foi o momento mais fofo da Rafaela? Você em primeiro agora. Gente, eu acho assim, que na maternidade, em relação ao desenvolvimento da Rafaela, tudo é fofo. Né, assim, porque tudo você acha assim, nossa, minha filha conseguiu fazer isso? Uau! Mas, assim, eu tava comentando com o Rafael esses dias. A única coisa, assim, do desenvolvimento da Rafaela que ela fez e eu chorei, foi quando ela conseguiu rolar. Não foi quando ela andou, quando ela andou eu não chorei. Não foi quando ela sentou, quando ela sentou eu também não chorei, mas quando ela rolou. Gente, eu vi ela rolando e eu comecei a chorar. Lá em cima da cama, assim, pra mim foi um... Então, pra mim foi o momento mais fofo, assim, da Rafaela, foi quando ela conseguiu virar a primeira vez. E você? Pra mim foi quando, recentemente mesmo, a gente tava em casa e eu tava saindo pro trabalho. Aí eu fui dar tchau pra Rafaela, né? Aí fiz assim, tchau filha, Jesus te abençoe. Aí mandei um beijo, assim, pra ela, ela ficou me olhando e fez assim... Lá em sua mão. Porque aquilo pra mim foi, assim, especial mesmo. Porque eu falava pra Rose o quanto que eu queria sentir essa... Reciprocidade, né? Esse retorno da Rafaela, né? Porque no início é um bebê e ainda não entende, né? Não interage, né? Mas quando ela faz isso e também quando ela... Quando eu chego em casa ou eu chego em algum ambiente e ela tá lá e ela me vê, ela sempre vira a cara e abre um sorrisão e faz assim pra eu pegar ela no colo. Então isso pra mim realmente são os detalhes que me marcam, assim, que me chamam muita atenção e que me movem. Mas e o desafio? Foi fofura, foi muito fofura. Mas e o desafio? Qual o desafio? O maior desafio na maternidade e na paternidade? Eu acho que é tudo muito desafiador, principalmente no primeiro filho, assim. Tudo é um desafio. Mas, assim, que eu... Dois marcos, assim, que se juntam em uma coisa só, a alimentação. Acho que pra mim o maior desafio foi a amamentação. Eu consegui amamentar ela os seis meses, exclusivo, como era um desejo do meu coração. E também na introdução alimentar, porque a gente fica meio assim, meio perdida. A gente não sabe se vai dar certo, se vai vingar, se o filho vai comer ou se não vai. Fora, assim, rotina, que muda tudo. Tô falando, assim, de coisas mais práticas mesmo, assim, que eu me encaro como desafio mesmo. Então eu acho que foram esses dois. A amamentação exclusiva e a introdução alimentar. Pra mim, acordar de noite. Com certeza. Sem sobra de dúvida. Até hoje a gente tem a babá eletrônica. E ontem mesmo, coincidentemente, tava falando pra Rose, assim, que pode ficar um... Não precisa hoje nem ficar com um volume lá que eu consigo escutar. A Rafaela chorando muito rápido, assim, de longe eu escuto. Ela acorda de manhã, a gente, né, já... É, então, assim, aquilo me treinou. Parece que treinou o meu ouvido, assim, de fato. Porque era de madrugada, ela começava a chorar. Às vezes levantava, parecia uma múmia. Ria lá. Foi fechado. A Rose ficava com o rabo que ela falava. Vê, faz tal coisa. Aí eu... Mas pra mim foi isso. Esse foi o maior desafio. Foi acordar de noite e ficar com ela, assim, durante esses momentos, pra tentar fazer ela pegar uma rotina de som. Uma mais planta, assim. Graças a Deus conseguimos. Deu certo. Aqui em casa, admiramos muito a forma como vocês baseiam um relacionamento do casal em princípios bíblicos. São um exemplo a ser seguido. Gostaríamos que vocês falassem sobre como é importante inserir esses princípios na criação dos filhos e como vocês pretendem fazer isso com a Rafaela. Ah, mandem beijo pra nós também. Amamos a família de vocês. Os Martins. Ah! Os Martins! Um beijo pra vocês. Olha, é fundamental o ensino como um todo. Mas eu acho que de todos mais importantes é o caráter da criança. E eu acho que caráter se forma através, pelo menos na minha concepção, por meio da Palavra de Deus. Então, eu acho que isso... Claro que existem várias outras pessoas também com caráter, mesmo não conhecendo a Deus, mas esse caráter de Cristo, que são alguns princípios que a gente aprende na Palavra, são, eu acho, desafiadores e que você só ensina se você tiver e se você faz isso durante o dia a dia. Porque o que criança vê, criança copia. Então, eu entendo dessa forma. Eu acho que a melhor forma pra se ensinar a criança é você fazendo aquilo que você já faz naturalmente. Então, por exemplo, se eu gosto de ir pra igreja, a criança vai querer ir comigo pra igreja feliz. E não porque eu estou obrigando ela. Se eu sou honesto, se eu ensino que a pessoa tem que ter princípios pra uma negociação, pra cumprir com uma obrigação, com sua responsabilidade como cidadão. Enfim, tudo isso é porque eu tenho que ser. Porque se eu não fizer e não ser isso que eu estou querendo que ela seja, com certeza uma hora vai respingar e a criança vai achar que aquilo é mentira, que aquilo tudo é uma farsa. Então, eu acho que a melhor forma é essa. É você ser autêntico e aquilo que você é realmente, que você gosta, que você prega, que você faz. E viver o que você ensina. Viver aquilo que você ensina. Exatamente. E eu acho assim, que com criança, tudo que é rotina tem que ter. Inclusive espiritual. Então assim, a Rafaela ainda não entende muito, mas é importante a gente ora com ela. E ela vai aprender. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, o filhinho dela tem três anos e ela sempre ora na hora das refeições com eles. Aí a oração é assim, Papai do céu, obrigado pelo alimento que agora eu vou comer. Coisa simples. Aí a noite, quando eles vão dormir, que ela pede para ele orar, ele faz a oração da refeição. Senhor, obrigado pelo alimento que agora eu vou comer. E o irmão mais velho que está do lado, que já sabe, começa a rir. Começa a rir e ora certo. Senhor, me deu uma noite de sono agradável. Então assim, é tudo uma rotina. Então, como o Rafael falou, ela vai aprender o que ela está olhando a gente fazer. Ela vai copiar, ela vai imitar e depois ela vai ter um entendimento do que é. Então assim, nós somos cristãos, então não tem como a gente crescer em um ambiente diferente disso. Então eu acredito que a Rafaela vai crescer sendo moldada na presença de Deus. Até ela ter um entendimento e viver por si só o caminho de Deus. Agora a gente pegou uma pergunta bem do início do relacionamento de vocês, que vai até ajudar a nossa amiga Rafaela ali. Foi a Ana Paula Fonseca. Como foi o período do noivado? Foi difícil montar a casa em relação a móveis, a organização? Ó, nós namoramos juntando o noivado por três anos. Nós namoramos dois anos e ficamos um ano noivos. E quando a gente noivou, a gente já noivou com data para casar. Porque a gente acredita nisso, que o noivado é uma fase, é um período. O casamento é para sempre, mas o noivado é um período que tem que acabar no casamento. Então a gente noivou com uma data para casar, que foi um ano. Nós tivemos muita ajuda dos nossos familiares, dos nossos amigos. Principalmente os nossos amigos da igreja, que são o nosso maior vínculo mesmo de amizade. Então assim, da nossa casa de móveis, só o que a gente comprou foi mesa. Toda a sala. É, toda a sala. Não, só a mesa e o sofá. Porque o rack foi meu irmão que deu, o TV foi minha prima que deu. Então assim, tudo, a nossa casa foi mobiliada por nossa família e pelos nossos amigos. Então era muito assim, foi muito favor de Deus na nossa vida. Verdadeiramente. Porque quando a gente noivou, já veio uma amiga e falou, vou dar a cama de vocês. Veio outro e falou, vou dar o rack. Veio meu cunhado e falou, vou dar a lua de mel. Então assim, a gente não pagou nada. Certa a resposta. Então a gente realmente teve assim, o favor de Deus sobre as nossas vidas. E Deus, ele é um Deus de aliança. Não tem nada que agrade mais o coração de Deus do que uma aliança no seu Deus. E ele honra. Quando você decide ter uma aliança, formar uma aliança, parece que as portas do céu se abrem. As pessoas começam a sonhar os seus sonhos. E foi assim com a gente, né amor? Não, e eu até complemento um pouco mais assim, não só quando nós decidimos casar, a gente teve realmente essa abertura para construir a nossa casa, os móveis para receber e tal. A nossa vida financeira melhorou. Claro que todo mundo passa por algumas dificuldades, mas aquele momento fez de fato a gente crescer financeiramente. E depois que a Rafaela nasceu, que nós decidimos que a gente queria ter filho, também. Então assim, tudo acho que quando você decide e coloca um propósito em cima daquilo, é... Que algo que nasceu no coração de Deus, né? Isso é abençoado, entendeu? Então eu não sei, não tem uma explicação muito lógica para isso. Claro que a gente trabalha, né? A gente faz esforço, a gente faz a nossa parte. Mas aquilo que é impossível, que eu não consigo mais fazer, acontece. Sim. É o sobrenatural. É o sobrenatural. Então foi mais ou menos assim. A gente, quando a gente noivou, eu era estagiária e você também, né? É. Nós éramos estagiários, eu ganhava 600 reais no meu estágio, você ganhava quanto? 600 reais. Pois é, e com isso a gente fez a festa do nosso casamento. Todo santo mês, era o salário do meu estágio todinho, a gente juntava. Ia lá na mansão que a gente casou para pagar a prestação da decoração e do aluguel da mansão, não sei o quê. Então assim, é tudo propósito, né? Você cria um propósito e trabalha em cima disso. E Deus foi abrindo as portas. Então foi isso. E a próxima pergunta é da Maia Miriani. E ela pergunta, Rose, Rafa, qual critério vocês utilizam para fechar parceria com empresas? Faço essa pergunta, pois percebo que alguns canais no YouTube, após alcançarem certo número de inscritos, tornam-se canais puramente comerciados. Engraçado que a gente estava conversando já sobre isso uma vez, né? Eu e a Rose. E assim, a gente adota o seguinte critério, que não pode ir contra exatamente aquilo que a gente fala muitas vezes. Então, se eu não tenho já uma certa empatia com uma determinada marca ou um produto que eu conheço, mesmo que eu não tenha utilizado, mas eu não tenho uma certa empatia, a gente não pode se vender. Agora, claro, né? É importante você saber dosar exatamente esse tipo de regra. Não, eu vou dar um exemplo. Eu recebi um convite para ir em um evento de um refrigerante. Exatamente. Vai fazer três anos que eu não tomo refrigerante. O que é que eu ia fazer em um evento de refrigerante se tem três anos que eu não tomo refrigerante? Sabe? Então, é meio assim... Ai, que é contraditório. Exatamente. Então, o critério principal é tem a ver com éramos dois? Tem a ver com a gente? Tem a ver com quem nos assiste? Vai agregar? É uma dica bacana? Aí eu aceito. Entendeu? Se não for, eu não recuso. Ah, e essa questão do canal se tornar muito comercial. Eu vejo da seguinte forma. Eu acho... Eu vou falar por mim. À medida que a gente vai crescendo, as marcas vão se enxergando como publicidade. E eu acho isso ótimo. Porque é uma forma que a gente tem de receber alguma coisa por um trabalho que a gente está fazendo. Entendeu? Então, assim... A única coisa que eu tento é assim... Se eu tenho uma proposta de fazer um, sei lá, um publi post no Instagram. Eu tento não ficar fazendo vários um atrás do outro. Porque eu sei que isso enche o saco. Eu não gosto de seguir perfis que são extremamente comerciais. Um post atrás do outro, só publicidade e propaganda. É chato. É chato. Então eu tento assim conciliar. Entendeu? É inevitável que com o crescimento de qualquer canal, as marcas comecem a nos enxergar. E eu acho muito válido a gente receber por isso. E de alguma forma você também ajuda o seu público, né? Exatamente. A rola de suporte. Exatamente. Tem. Isso é importante. Gente, a Tessinha falou uma coisa essencial que é um dos critérios que eu uso para todas as parcerias que eu fecho. Tem que ter benefício para os meus seguidores. Eu não faço parceria que só eu vou receber. Entendeu? Tem que ter algum desconto para vocês. Isso é um dos critérios que eu uso. É uma das primeiras coisas que eu pergunto. Vai ter desconto para os meus seguidores. É um critério bem lembrado. Muito bom esse desconto. A gente adora. Um dos mais descontos melhor. Samila Oliveira. Oi Rose. Me chamo Samila. Sou de Fortaleza. E também tenho uma princesa só aqui de 8 meses. Encontrei o Eramos 2 quando estava pesquisando sobre dicas de enxoval no exterior. E desde então sou seguidora fiel. Amo seus vídeos. Principalmente quando tenho a participação da família completa. Admiro muito vocês. Mas vou deixar de enrolação e fazer minha pergunta. Você já pensou no desfraude da Rafaela? Quais medidas vai tomar? Obrigada por escolher minha pergunta. Beijo nos três. Um beijão. Agradeço a elas. Que elas que escolheram. E aí? Pode falar do desfraude não? Não. A gente tem uns produtos já que a gente inclusive já preparou para começar o desfraude. Tem. A Rafaela que já tentou um desfraude. Ela que já tentou um desfraude. Ela que já tentou um desfraude. É o alto desfraude. É o alto desfraude. Já duas vezes ela acordou sem a fralda que ela tirou. Mas a gente pensa em começar a fazer isso em breve. Então assim. A criança tem que entender. Ela tem que saber se comunicar. Porque não adianta eu tirar a fralda dela se ela não entende nada ainda. Mas assim. De prático a gente não fez nada. E sinceramente eu não tenho a mesma ideia. De como é que começa. De técnicas. Isso aí vai ser tudo para a Rova Vilma que vai me ensinar. Quando eu aprender eu venho compartilhar com vocês. Mas não. Eu sei que geralmente o desfraude começa com uns dois anos mais ou menos. Que é quando a criança começa a entender mais ou menos. Começa a saber falar. Que quer ir no banheiro. Que quer fazer xixi. Que quer fazer totô. Mas gente. Eu não manjo muito disso ainda não. O mais importante assim. Pelo menos para começar. Que eu já ouvi. Que a gente já identificou. São os horários. Do cocô e do xixi. O xixi não tem como saber. Mas o cocô a gente já consegue identificar. Quais são os horários que ela faz. É. Então isso eu creio que vai ser muito. Porque o cocô tem sinais mesmo. Tem sinais. Tem expressão. Então dá para perceber o xixi. Exatamente. Então acho que isso é o mais importante. Mas não começamos ainda. É. Então gente. Quando eu conseguir. Tiver sucesso. Eu vou fazer um vídeo para vocês falando. É. Mas eu por enquanto. Tenho a mesma ideia. A gente escolheu também outra pergunta. Que foram várias seguidoras que fizeram. E eu vou citar três. Que perguntaram. Foi a Larissa Araújo. A Cris Underline. Tiane Underline Oliveira. E a Mariana Fofonca. Um beijo. Certo. Elas perguntaram. Se vocês pretendem. Ter outros filhos. Quanto. Daqui a quanto tempo. E eu já vou agregar também. Uma pergunta aqui. Várias perguntaram o nome. Do próximo filho. Se vocês já pensam. Então. Eu sempre falo assim. Que se filho. Não representasse dinheiro. Finanças. Gastos. Eu já queria estar grávida de novo. Mas, como o filho custa dinheiro, eu não estou provida de dinheiro Assim, se eu for comparar com a idade da Rafaela Eu queria que a Rafaela já tivesse uns dois anos e meio, três anos pra eu engravidar E você, amor? Próxima Copa Rafaela, me enrola desde que a gente casa, que é na próxima Copa Não, eu acho que essa diferença sim, porque os meus irmãos, a nossa diferença são de quatro anos pra cada um E eu acho que quatro anos ainda é uma boa distância Ainda dá pra conviver? É, pra conviver não fica um negócio muito discrepante entre os irmãos E principalmente a Rafaela pode ajudar também Vai ficar aquela coisa pra você ficar tão focado pra cuidar da Rafaela somente Então a gente pode ter o auxílio dela também nessa criação Que eu senti dos meus irmãos fazendo isso comigo Então eu acho assim que... E o nome... Bem, se for menino, a gente ainda planeja manter o nome que a gente queria, que é Samuel Agora menina a gente já debateu várias vezes e tal Mas ainda não decidimos exatamente se fosse menina ou se não come não Mas uma coisa que eu não quero é parzinho com a Rafaela Tipo, não quero Manuela, Gabriela, Isabela, não é que nem eu Eu não quero casalzinho de nome não Mas eu não faço ideia, gente Mas assim, se fosse só falar assim, você quer engravidar eu te dou tudo a vida inteira pro seu filho Aí eu só queria estar grávida de novo Mas eu vim gênero Ai, não, não A Vivica Underline R está perguntando qual o momento mais tenso barra preocupante que vocês passaram com a Rafaela Ela é linda, uma princesa Deus os abençoe, que ele seja sempre o centro da relação e da casa de vocês Amém, um beijo É o momento mais preocupante Olha, preocupante assim, não teve assim não, da gente ficar preocupada Acho que o momento mais assim, delicado foi só Foi quando ela vomita, foram dois momentos, não, dois Eu não fico aí tanto assim quando ela vomitou não, mas quando ela ficou muito febril Ela ficou febril assim durante uns dias assim Uns quatro dias Uns quatro dias e assim, febril mesmo assim De não abaixar muito mesmo, né De ficar assim, sabe, molenguinho Mole, triste A Rose até tinha filmado e mandou pro meu WhatsApp Eu tirei foto, postei no Instagram Postou, é, mas ela me mandou ela assim bem triste Bem cabisbaixo Cabisbaixo, então isso é ruim, né A gente fica realmente tristecido E quando ela ficou com o narizinho assim também todo entupido Tem uma época que ela ficou com o narizinho assim muito entupido E tava perceptível que aquilo tava incomodando ela muito E por mais higienização que fazia É Então ela ficava assim toda hora Mas pra mim foi quando ela vomitou A Rafaela já vomitou duas vezes Mas na primeira vez Nossa Ela deve ser desesperada Ai, credo É muito Eu fiquei meio agoniada Mas foi isso, foi só em relação Não foi uma coisa Ah, ah, ah Mas ainda É, graças a Deus Elisa 100 Rose querida, linda No início do Éramos Dois Você recebeu alguma crítica por ser blogueira? Porque no início tudo ainda está no escuro Tudo é mais difícil Hoje depois que o Éramos Dois estourou Quem foi contra no início? Reconhece seu trabalho, seu talento e o sucesso do Éramos Dois? Além do Rafael Quais foram as três pessoas que mais te apoiaram nessa decisão de ser blogueira? No início você ficou com medo? Se sim, qual era o seu maior medo? Beijo, linda Um beijo Um beijo Oh, no início ninguém foi contra, né? Não teve ninguém assim que ficou achando idiota ou não Não teve ninguém que falou que era... Ah, por quê? Porque eu sou jornalista Então sempre eu fui da comunicação Então assim, não foi novidade assim eu falar que eu estava escrevendo num blog, que eu estava fazendo vídeo Não foi uma coisa assim que eu, sabe? Que eu era advogada e... Uh, estou fazendo vídeo na internet agora, gente Então eu acho que por causa disso, todo mundo assim, desde o início apoiou, né? Pelo contrário, eu recebi foi muito incentivo Eu demorei pra começar a divulgar e as pessoas que iam descobrindo, elas começavam a divulgar por mim Porque, nossa, eu não acredito que você não fala, como é que eu não sabia do seu blog, não sei o quê? Então assim, acho que não teve ninguém que foi contra e que hoje talvez reconhece que a gente está crescendo e tal Porque se você for colocar aí na balança, éramos dois aí, um grãozinho de areia, né? Mas a gente está crescendo Acho que as pessoas que mais motivaram foi a minha sogra Não, a minha mãe? Vocês não têm ideia da minha mãe, não, gente? Vocês não têm ideia Se eu não posto uma foto dando bom dia, ela... Oh, é batata, eu recebo uma mensagem Cadê o bom dia de hoje? A minha mãe, ela é cri-cri Ela é a iluminação do vídeo Ah, não sei o quê lá Ela é toda incentivadora Gostei do assunto tal Vocês abordaram bem tal coisa Vocês podiam falar sobre tal coisa Ela é toda palpiteira, gente Mas as três... Pra mim, assim, as três foram O Rafael, claro A minha mãe E quem mais? E vocês? Porque não tem mais outro É, de apoiar mesmo, assim De falar realmente E sempre dar um retorno Minha sogra também Sempre apoia a gente Sempre Mas... Acho que foi isso Qual era o seu maior medo? No início No início No início Eu não tinha medo, não Na verdade, eu não tenho Mas, assim Às vezes eu fico pensando Ai, será que eu não estou expondo muito a Rafaela? É mais nesse sentido Depois que ela nasceu E não no início do blog Entendeu? Mas sempre bate aquela coisa Será que eu não estou expondo demais? Será que eu não estou mostrando demais? Eu fico meio assim Às vezes eu recebo sugestões De alguns vídeos Que eu não faço Exatamente porque eu fico assim Com medo, sabe? Será que eu não estou expondo demais? Então é mais nesse sentido Eu escolhi outra pergunta também Que várias pessoas fizeram A Joyce Silva.es E a K. Coralek Eu acho que é isso Ela até falou que se a gente escolher Essa pergunta Para vocês mandarem um beijo para ela Um beijo Obrigada Então Vocês pretendem colocar a Rafaela Em alguma creche Escolinha Com quanto tempo? Um beijo para vocês Ela adora vocês Obrigada A gente pensa em colocar A Rafaela No colégio Quando De fato Começar a alfabetização Então Por exemplo O creche hoje é desnecessário A gente não precisa colocar Porque a Rose Ela trabalha em casa Então Ela tem essa Esse benefício De poder ficar junto Com a Rafaela também É desgastante Mas é bom Ao mesmo tempo De poder estar acompanhando Dia a dia Ali Então a gente não tem A necessidade de uma creche Lá para Quando Completar três anos Se não me engano Que é a faixa Já pode começar mesmo Assim de escolinha Né A gente pensa em colocar ela É claro que assim Eu já falei em alguns vídeos Que eu passei no concurso Estou esperando ser nomeada Teve muito mesmo Teve né Eu ainda não fui nomeada Mas Estou aguardando aí O concurso vem assim Em 2017 Então tem até 2017 Não tem tempo ainda Não tem tempo ainda Para eu ser chamada Então assim Se eu for chamada amanhã Eu vou Claro E aí A gente vai ter que antecipar Esse projeto De colocar ela Numa creche Só que a gente ainda não sabe O que seria O mais adequado Se botar numa creche Se contratar uma babá É isso que eu Que eu Que eu não tenho ideia Porque eu não tenho a necessidade ainda Entendeu? Dependeria da jornada nossa Do dia a dia Para analisar melhor Assim Em relação a isso Se a gente tivesse a demanda E tivesse que decidir A gente estaria pensando nisso Mais assim Fortemente Mas como não é a nossa realidade Então eu nem sei responder O que seria o ideal Tem gente que acha o ideal Colocar na creche Porque aí já cresce em contato Com outras crianças E tudo mais Tem gente que já segue a linha De que é melhor contratar A babá Para a criança ficar em casa Mas eu realmente Não sei Gente Eu concordo Eu acho que Enquanto não houver E a demanda Não tem essa necessidade De a gente Fazer essa escolha agora Né Mas A princípio Hoje Como a gente não tem Essa necessidade de creche Nem nada Só quando realmente Começar o processo De alfabetização Lá para os 3 anos É E aí Por enquanto Quando a gente precisa A gente sempre deixou Na casa da minha mãe Ou na casa da minha sogra Sim É a última É a última É a última É a última A última pergunta É da Amanda Melo Sou Rosa Rose Assim que a gente conquista A gente já começa a sonhar Com outras coisas Mas o que está mais Pulsando o meu coração É ser nomeada Nesse curso Que eu passei É isso E olha Eu posso antecipar Que o fato dela ser nomeada Não significa que o canal Vai acabar Vai acabar não Isso a gente faz A gente não faz Não é por obrigação Não estou falando Realmente só para encher a bola Não é porque realmente A gente gosta Então assim A Rose mesmo Ela direto fala Nossa Preciso fazer tal coisa Aí eu sugiro para ela Vamos fazer isso Então o canal Então o canal Realmente virou Uma coisa assim Que é Um hobby nosso Que faz parte Da gente já Então Com certeza De algum jeito Sempre vai ter lá Os videozinhos Aqui no canal Que bom né A gente agradece Então é isso gente E se eu for uma pergunta Que vocês queriam fazer Não Acho que já Pegou de surpresa Quem pegou a gente Surpresa Foi você Tem uma pergunta Tá rolando aí Talvez um encontro Em São Paulo Ah é gente Estão indo Planejando ainda Estão planejando Se o canal Alcançar 50 mil Até dia 25 de dezembro São Paulo Aí vamos lá Eu também vou Vamos todos Então gente Vamos torcer Para o canal Alcançar 50 mil inscritos Até o Natal É o nosso presente de Natal E Brasília Tem alguma previsão De encontrinho Que a gente quer saber Com certeza né amor Tem Só que Provavelmente de Brasília A gente está planejando Um pouco mais pra frente Mais pra frente É mas vai ter Você sabe por que Porque 50 mil Vai ser lá em São Paulo Porque A gente viu Que nossos maiores seguidores Estão lá Mas nada nos impede De dar um festão Em Brasília Com 100 mil Então ó Já tem duas metas Com 100 mil É uma festona E eu não vou me atrasar Então é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado Desse modelo de vídeo Eu quis convidá-los Representando todos Os 40 mil inscritos Do canal Foi um prazer Muito grande Estar com elas Aqui A gente ficou um tempo Conversando Foi muito legal Foi ótimo E Se você gostou Desse vídeo Clica no gostei Pra ajudar a gente Na divulgação E se é o primeiro vídeo Que você está assistindo Seja muito bem-vindo E se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo Tá? É isso Um beijo Beijo gente Tchau Chegou chegando Chegou chegando Chegou chegando Olá Olá Olha quem é lindo Pronto Acho que deu já Dá pra tirar vários pretos Pega Olha o que é lindo O que é lindo Cada um é de Nadia Nadia tem uma rapinha Também Chegou charade Chegou charade Chegou